Hoje sobrou pra mim, pro Thiago soltar os carneiros Então nós vamos fazer esse manejo De manhã a gente solta De manhã a gente solta À noite eles dormem fechados por causa das onças Não tem risco de credação E aí meninada? E aí minha filha, tudo bem? Como é que estão as crianças? Eles parecem ovelhas Eles camufam com as ovelhas Pastor Mariano Fala dessa raça É uma raça da Itália Que veio Teoricamente existe desde 1500 anos de Cristo Não, 1500, só pra vocês entenderam É uma raça pastora E na Europa ela é usada Contra lobos e animais de grande porte Pra proteger rebanhos E é muito louco porque esses bichos que tem uma função Tá meio que no DNA deles Tipo, fazem a função determinada pra eles Sem ninguém ensinar, é muito louco isso Tipo, animais de aérea preso Ninguém nunca ensinou nada pra ela Mas se vê ela tocando Tipo, ela tocando as ovelhas Ela protegendo, chega alguém Chega alguém estranho Ela começa a latir Defendendo o rebanho É muito louco Vamos soltar Até praticar Filma Beleza Engraçado, né? Que eles não têm uma relação com o ser humano muito grande, né? O negócio deles é ficar com o rebanho Quem é aquela que fica pra trás? Você vai olhar o quê? Na identidade? Na etiqueta? Onde você vai? É, meninada Vamos passar Vamos lá 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 Vamos lá